Rivaldo, qual a importância que tem hoje na sua memória a sua participação no conjunto musical Os Meigos, já que você foi um dos fundadores? Realmente eu fui um dos fundadores, mas falar dos meigos é muito bom, é uma coisa que a gente não esquece nunca. E eu lembro muito bem que quando eu entrei nos meigos foi através de Antônio Costa. Eu estava no colégio Pio XII, fazendo apresentação lá com os meninos e ele me convidou para ser baterista. Aí eu lembro no início do meigo foi Roberto, Antônio Costa, Evandro e Admirso. E eu na bateria, nós cinco começamos a banda Os Meigos. E depois vieram outras pessoas com o tempo, Abel, quem foi mais que entrou com a gente, foi Bar, que tocava Pistão, foi Eli, Itacoaritinga. E os meigos mesmo, os cinco, quando nós começamos, ficou assim na memória para sempre. É porque para nós foi a primeira banda de guitarra eletrônica que foi a gente. E a primeira guitarra que quem tinha era Roberto. O baixo que era Admirso, ele que construiu o baixo dele, ele fez o baixo dele. Não foi assim o negócio comprado, não foi tão simples. As caixas de som a gente fez, nós fizemos as caixas de som e cobrimos com o papel de presente. Foi para fazer a primeira festa no Esporte Pronto Surubim. Nós ensaiamos o que? Três meses? E fizemos uma festa inesquecível, cara. E está até hoje, faz 40 anos. Então, vou falar em inesquecível, e o que mais marcou nesse período dos meigos na sua vida? Um evento, um detalhe que mais marcou em você? O evento que mais marcou, cara, para a gente foi a primeira vez, a primeira noite que nós chocamos no Esporte Pronto Surubim. A gente não sabia que estava sendo tão assediado. Nós fomos para o clube onde a gente ensaiava, lá no Antônio Costa, na loja dele. Lá no apartamento dele a gente ensaiava. E foi de lá que nós saímos. A irmã dele, mais a mulher do Evandro, foi que idealizaram a roupa da gente. E aí, até então, a gente não tinha nem provado essa roupa. Quando a gente chegou lá no apartamento do Evandro, onde a gente ensaiava, estava a roupa tudo lá. A gente tocou de roupa lá mesmo. Eu lembro que o Evandro disse, ó, pinteia meu cabelo aqui, e quando sei pintear, eu fui lá pinteia o cabelo dele. Aquela alegria, né? E a gente não sabia que quando a gente chegasse no Esporte, tinha tanta gente. Aí, nós fomos no carro do pai do Evandro. Quando a gente chegou no Esporte, meu amigo, lá fora não cabia ninguém. Imagina lá dentro. E quando a gente desceu do carro, fizeram aquela... Abriu, sabe? Abriu o caminho e a gente foi entrando ali. Cara, foi demais. Foi útil. Isso se deveu a divulgação ou já a fama de vocês? Não, a divulgação que a gente nunca tinha tocado. A expectativa era grande da população? É, de Surubim, pena. A gente conhecia o Surubim todo. E todo mundo foi de Surubim. Toda sociedade foi. Gente que eu não conhecia. Gente que eu não conhecia, estava lá. E a partir desse dia, eu comecei a conhecer o portão de Surubim. Eu conhecia todo mundo. Então, o pioneirismo fez com que o sucesso chegasse rápido? Chegasse rápido. Chegou rápido, cara. Tem um rapaz pela rádio Caruaru, um de Irapuã Barroca. Até hoje eu procuro ele. Nunca, nunca, acho. Não sei se ele me senta a vida. Quando a gente passava em Caruaru, nem entrava, a gente passava na pista, alguém ligava para ele, olha, o Conjunto dos Meios passou aqui. Coisa boa, né? Era coisa, era louco, era coisa de louco. E teve uma vez, uma vez que nós fomos convidados para ir para a televisão em Recife. E nós fomos fazer uma apresentação lá, tocamos o quê? Duas músicas só. Quando a gente saiu de lá, o telefone da casa de Evandro e da casa do Loi, que era o empresário, não parou. A gente passou o resto do ano todo dia tocando por conta dessa festa. Você vê como o negócio era. A gente não sabia que tinha essa fama toda. Então levaram o nome de Surubim para todo o Nordeste? Foram para quatro estados e todas as cidades, cara. Que coisa boa, né? Foi muito bom, foi inesquecível. Falar dos Meios é inesquecível. E esse reencontro em Surubim com os amigos é fantástico também, anualmente, né? É fantástico, é fantástico. E dizem que agora em novembro vai ter outro, né? Isso era um prazer. E eu quero ver meu amigo Rigoliço comigo lá, vai entrar comigo. E você foi homenageado, os Meios foram homenageados, né? Nós tocamos oito músicas, oito ou dez músicas. Mas foi excelente, cara, excelente rever todo mundo. Eu pensei que quando eu fui lá, eu já fui lá umas vezes sem ser nessas festas. E tinha pouquíssimas pessoas que eu conheço hoje, né? Mas na festa tinha muita gente, cara, que eu pensei que não ouviria quem estava lá. Que bacana. Então Minha Rua Tem Memória tem a satisfação e a alegria de visitar você aqui. Pegar esse depoimento para a gente registrar essa sua participação musical na vida de Surubim e hoje do Brasil, já que você está fazendo sucesso aqui no Planalto Central, né? Graças a Deus. E eu quero dizer que é um prazer e inenarravo ter você aqui, cara. Primeira vez aqui na minha casa. Muito obrigado. Eu nunca pensei que você vinha por aqui, sinceramente. Muito obrigado. Foi muito bom. Então, Ivone, eu quero agradecer também a sua recepção aqui hoje, gente, marcando essa gravação para Minha Rua Tem Memória, já que a gente está resgatando aquilo que marcou a nossa história. Para mim foi um prazer recebê-los. Eu não esperava, né? Eu volto ontem, na sexta-feira, e falou que você viria, e eu fiquei toda nervosa, meu Deus do céu, como é que será o meu encontro? Mas eu vi uma simplicidade tão grande de vocês que eu estou me sentindo ótima. Adorei, eu gosto de receber. E, enfim, ver mais vezes que eu vou adorar. Ter vocês para passar um dia dormir e ficar na minha casa. Ok, muito obrigado. Não precisa de ir para a casa de ninguém, tem que vir para a minha casa. Alegria nossa, muito obrigado por tudo isso. Certo. E, Valdo, parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. O seu trabalho está maravilhoso. Cada ano fica melhor, descobre-se mais coisas, né? Isso é muito bom, cara. Pois é. Beleza. Tá bom? Tchau. Tchau.